Um salve pessoal, vai se ligando, eu sou o Diododó e esse é o canal mais variado de Youtube Bem-vindo a mais um vídeo de automóveis, automotivo Então, hoje eu vou colocar esse cara aqui, ó Esse cara aqui, esse contagiro aqui E eu vou dizer que se tem alguém pra ensinar aqui, esse cara aqui, meu primo aqui Que ele manja as coisas, sabe tudo Ah, eu sou foda né E nessa loja aqui, também, eu coloquei minha turbina eletrônica Eu acho que foi o vídeo que eu tenho no canal do Youtube hoje Que tem maior nível de visualização Peço pra que vocês deixem o like no começo do vídeo Se inscrevam no canal se não for esquecido, eu sou o Diododó e esse é o canal mais variado do Youtube Falou, valeu, fiquem no vídeo, até, fui Bora então Como eu falei Vou colocar o meninão aqui, ó Ah, esse aqui é um Monster E esse aqui é um Mini Monster ainda Eu peguei ele em fibra de carbono Ele tem sete cores Ele já vem com a regulagem Não sei se eu posso falar quatro cilindros Não é quatro cilindros que fala né É, qual que tá regulado aí? Tem várias coisas de cilindros Não, eu sei que é pro Celta mesmo Agora já é oito né Eu sei que é pro Celta No caso, o oito cilindros é aqueles V8 Aqueles carrãozica lá Ah, não é o corte de 80, 70 RPM? Ah tá Então é meio pra quatro Já tá no cilindro E ele E eu vi no Youtube Que ele já vem com 5 RPM Pra ele acender o Shift Lite com 5 RPM No caso, o Celta aqui, ó Eu ia pôr no meio aqui Que eu acho até mais bonito Só que duas Uma que eu deixo uma GoPro minha no meio aqui Questão de segurança Ela grava todo o percurso meu Que eu faço Enquanto eu tô com o carro dirigindo Então eu vou colocar no canto Porque se eu fosse colocar aqui Eu teria que furar meu painel Entendeu? Se fosse um carro mais antigo Se fosse um carro mais antigo Eu furaria o painel Eu fazaria Eu já tive um cadeta Eu furaria o painel de boa Depois a gente vê o que vai fazer Só que no caso, o meu primo No caso, o meu primo Deixa eu mostrar pra vocês Ele vai por aqui, ó No canto aqui Aí ele vai passar uma cinta E não vai precisar furar o painel Entendeu? Aqui, ó E ele falou que já instalou isso aqui No Celta mesmo Olha, foi desse jeito Você viu o Celta? Foi, desse cantinho aqui Ficar mais customizado Nessa ponta Ah, top Ah, top Espia, esse aí? O que é esse aí? É, isso é uma espia Só que é uma espia eletrônica Ah, espia eletrônica Ele está procurando Fio positivo, negativo A espia está lá dentro Vem comigo O fio verde Tem que achar aqui Verde? É, tomara que esteja verde No fio É do contagiro, né? Ah, sim Mas aqui fica escondidinho Que não entra muita sujeira Só o natural Ah, verde ali Eu estou vendo É, tem alguns verdes Com risca preta Provavelmente Deixa eu ver Olha o que eu estou sentindo É esse É isso mesmo Acendeu? Olha que ele acende colorido Ah, da hora Esse é o de contagiro Bom, vou fazer Vou fazer a ligação primeiro Aí depois eu vejo Se é esse mesmo Beleza Tem quatro Olha o manual aqui, pessoal É Quando você compra esse produto Ele já vem com o manual na caixa Entendeu? A caixa seria essa aqui Olha Tem até que ser negocinho Para esconder o fio A caixa seria essa aqui Aí já vem com Com o manualzinho dentro da caixa Deixa eu até desligar Só para mim saber qual for que é qual Tem que pegar uns aqui Outros lá Outros lá Aí no caso aqui Ele está aumentando os fios Porque o contagiro Ele vem com um fio pequeno Entendeu? No caso aqui Não sei se vocês estão vendo aqui Ele fez uma extensão Que eu acho que ele vai passar o fio por aqui Vai descer pela coluna Até a caixa Nossa tem muito Do lado da avenida Até a caixa de fio ali embaixo Ali ó E ali que está todos os fios Mesmo Que a gente precisa usar Para ligar o contagiro Deixa eu deixar ele Com o fio Aqui para apoiar O que eu falei ali Nós já estamos escondendo os fios Fio de rotação Quatro fios Energia, lanterna, rotação O que mais? Rotação e Energia, lanterna e rotação Aqui energia veio dois Ah, entendeu Se comente contínua É possível negativo Pessoal Meu primo Leo Se formou em engenharia O bichão está zica mesmo E quem tiver um Trampo de engenharia Para ele Manda um direct Para nós Manda no Diododó1 Arroba gmail.com Eu passo para ele Bom dia, tudo bem? Obrigado Sim, já Veja a minha aqui Ô Leo Os fios aí Tipo assim O que pediu no manual Está com a cor certa? Não, aqui não tem cor, né? Ah não? Porque eu tenho que No manual Ele só Só me discrimina O que é o fio Não onde está Se tivesse cor Para saber, né? Aqui eu tenho que procurar Aí qualquer um Quase fazia, né? Você tem que fazer o teste Para saber qual fio que você está usando No caso Se não tiver uma espia Oi, tia No caso Se não tiver uma espia Nem faça, né? Nem comece Então pessoal Para você fazer um Negocinho desse Um trampo desse Você precisa ter No mínimo uma espia Não vai tentar fazer o bagulho Sem espia Sem conhecimento nenhum também Que o que você vai fazer É conseguir danificar O produto que você comprou Certo? Exato Ó pessoal Eu já fiz vídeo Nessa loja aqui Onde eu coloquei Minha turbina eletrônica Aqui ó Ó Ó Ó o multimídia ali ó Eles estão mexendo Na caminhonete ó Ó Vou ver se eu deixo O endereço da loja No link da descrição Mas se por acaso eu esquecer O endereço está aí ó Beleza? Top, top, top Fala com o Davidson E com o Léo E aqui mano Ó Os caras somente Com um carro novo Tá no carro velho Tudo Bora voltar para o nosso conteúdo Aqui Deixa eu ver se eu consigo iluminar a câmera Segura o Léo Opa Tem vezes que as vezes a gente grava A gente precisa de iluminação Então eu até esqueço dessa iluminação hein Eu vou dar um negócio aí É Tá certinho Vamos ver se vai fugir Nossa Que bagulhinho Olha o Léo Você manja pra caralho Mano O Google está falando junto com nós Nossa que chique O azul já está bonito E aí Aí ó Tá bom É isso Você sabe configurar Léo? Ah Só fazer a configuração Caralho Léo Você desica mesmo hein 4, 2, 1 Orocrático Deixa aqui 4 Acho que é Boa Nossa Nossa Que barulho é isso aí Beleira Dá alguma coisa aí já Injetor? Não Não Olha só o barulho de injetor Acho que está no Esse que eu peguei não é o correto É É um injetor Injetor de gasolina Exatamente Tá Agora sim Tá lá Legal Vou trocar então Vou pegar outro Outro fio Aí vocês viram pessoal Até o profissional erra Ele ligou o fio do injetor de gasolina Então o que eu falei Sem conhecimento Não faz o bagulho Que vocês vão queimar Não é não não? Caramba Oxi Só um teste rapidinho aqui Já percebi que não era Logo já desliguei Erra é humano Aí eu vi Tava Falei esse injetor de gasolina Cheirou gasolina Cheirou Deu uma gastada Nossa Tá barato Nossa Gasolina tá barata né Mas danada Esse injetor O Celta tem um Tem uma caixinha própria dele lá Pra injetar gasolina O meu no caso é tanope Pézinha 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 Você tá atrapalhando meu conteúdo Mas bonito o bichão né Leo Tá bonito Olha você tá com o puto ainda Tô Tá com ele aí Põe no puto Da hora Tá não Você tem som no puto? Agora eu tirei Vamos ouvir Vou achar aqui agora Tem uma loja de som Pode pôr o que você quiser né É porque eu tirei pra usar de som pra mim tocar nas festas que eu tava tocando aí Tinha que tirar Isso eu acho que danado Olha você sabe configurar isso aí? Sei mas é facinho ali Você vai configurar o ponto dele de aceleração Você consegue configurar falando? Falando o que? Falando assim ó Tô configurando 5, 6 mil giros Cara eu tenho que ver como é que é primeiro Só desliga a chave pra mim aí rapidinho Pra ver como é que é dele Esse acessão aqui dá Eu sei que primeiro você relogia Você regula os cilindros É isso né? É Acho que esse carro tem 3 olfatos Parece que já vem regulado pra esse tipo de carro Olha lá o injetor de novo Agora parou Ele dá uma moidinha né Ele dá um delay né É um delayzinho Nós já fizemos o teste E nós vai achar Entendeu? Isso aqui é uma loja de som Meu primo Leora falou que eu já estou a Luís uma vez Falou bora Tentar né Por enquanto tá tudo certo Por enquanto não Tomara que esteja tudo certo Agora aqui é o segredo Né Leão? É isso aqui é o segredo Cada carro tem que pegar de um lugar Tem que pegar direto da fronte Como dizem que tem um fio ali do Monster que é ligado na bobina O Celta não tem a bobina né O que que ele tem isso aqui O que que é esse aqui é um distribuidor? É Me deixaria de ser uma bobina Mas é uma bobina eletrônica É um distribuidor eletrônica Tipo assim O barulho da torcida né Foi ligado aqui ó A bobina Celta ó A bobina O distribuidor eletrônico Hã Isso aqui é ligado lá dentro Deu? Deu Só tá configurando aí Por certo que fica da hora hein Que barulheira nessa avenida É difícil fazer conteúdo aqui Sete? Será que tem algum outro manual ou não? Hã? Não é isso aí Léo que veio É Eu vi Deixa eu fazer o seguinte Limpa o carro Ó Vou colocar da cor Aí vai dar uma acelerada pra ver É Tá com 900 tiros certo? Mas eu vou desligar então pra mim fazer a fixação dele e a instalação Da hora que eu pedir pra você trocar a marcha ele vai fazer o barulhinho Pra você não esquecer Quatro e meio né Quatro e meio né Quatro e meio isso Dá pra você configurar depois isso aí Quatro mil giro e meio É Eu vou prender mexendo isso aqui Aí pessoal Vou usar o jeito de fixar ele lá agora Esse fio Né Aqui como eu falei Aqui é o segredo né Só testa Ó pessoal Instalado o conta giro Já tá Agora a gente tá achando um lugar pra fixar ele Entendeu? No caso Eu ia pôr aqui no meio do painel aqui Só que aí eu ia ter que furar né Aí meu primo falou Nada eu vou furar não Fazer um bagulho decente Entendeu? E aí a gente vai pôr na coluna ali no canto mesmo Entendeu? Vai ficar Vai ficar até mais bonito Aí vai ficar bonito Aí depois eu mostro pra vocês Eu volto pro vídeo Eu vou mostrar a visão Como ficou Parafusado ali na coluna Vocês não precisam colocar na coluna Se vocês for instalar Se no caso for no celta mesmo Vocês podem pôr até no meio do painel Só que no caso Aqui ó Vocês estão vendo que o painel tem essas Fissuras aqui O celta O celta por exemplo tem ó Essas fissuras aqui ó Ó Então O meu primo falou Que a cola não pega aqui Entendeu? Por isso que Ele falou Ah Vou meter uma fita ali Não deu certo Eu falei Então vamos pôr na coluna Depois eu volto E vou mostrar pra vocês Como ficou Certinho no painel Bora pessoal Ó Aqui ó O lixão aqui Então Eu vou ensinar pra vocês Mais ou menos O que eu sei No caso aqui No caso aqui Do piloto Essa aqui É a cor que eu quero No caso Se a gente pressionar O color aqui Não sei se vocês conseguem ver Color Essa aqui ó Meu Deus Tá ruim de ver Essa aqui a luz Pra tocar Apesar que não adiantou nada Espera aí Vamos Arrumar isso aqui Acertei Ó Então Coloquei Coloquei uma luz Na câmera Esse aqui é o color Ó A gente muda a cor Ó Olha lá Vamos mudar Aqui eu apaguei 4 mil giro Pra 4 mil giro e meio Pra 4 mil giro e meio Aqui ó Ó Vocês podem ver Que o giro O pontagiro Tá batendo junto Com o giro O próprio carro Ó Falei 4 mil giro e meio Então é isso aí pessoal Vou desligar Terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Espero que tenha sido útil com vocês E eu sou o Jô 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 Dodó Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Falou Valeu Eu fui Até a próxima Afecum Deus Pô Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON